Disse um camponho à sua amada Minha idolatrada Diga o que quer Por ti vou matar, vou roubar Embora tristezas me causes mulher Aqui no museu, estamos animados a mostrar o trabalho de Helio Otisica O show é chamado Propositions E é uma exposição que mostra o trabalho pioneering do passado de Otisica E como influencia muitos artistas hoje Essa exposição tem mais de 100 trabalhos de 1950s até 1980s Importante, todos os elementos se separam em três formas Que são color, instalações imersivas e, importante Como as obras existem no mundo hoje e por que eles estão aqui Helio não influencia os contemporâneos em 60s Mas também tem uma relação espalhante que está acontecendo no artistas hoje Porque o trabalho realmente puxa os limites do que arte é E por que é em nossas vidas É um momento realmente remarcável para a pesquisa do trabalho de Helio E a compreensão da sua abordagem na arte A relação entre os artistas e o público Mas não em relação entre a hierarquia É importante destacar que Helio, o pai dele era um anarquista Um anarquista muito grande no Brasil Então, quando você pensa em arte como um processo horizontal Essa é a forma que Helio pensa em arte É muito feliz A fantástica coisa sobre Elio é que ele tinha essa grande habilidade de trazer as pessoas e ele tinha uma grande abertura sobre ele, uma grande generosidade e eu acho que você feel that in his work.